Agora você vai conhecer mais um ponto de interesse aqui em Favaios, é a sua adega cooperativa. Já posso dizer que é lindíssima e muito fácil de você visitar e provar destes verdadeiros Nectar dos Deuses, é mesmo assim? É mesmo assim, portanto temos aqui um produto que é incomparável com características que dificilmente se encontram noutros tipos de vinhos e claro que isto também tem tudo a ver com a localização da nossa vila. O que o visitante vai encontrar nessa adega? Além dos nossos vinhos, nos últimos 4, 5 anos temos feito um esforço e dedicado até bastante tempo a um programa de anoturismo mais organizado. Portanto, chegou o momento de finalmente abrir portas e mostrar como é que é a adega cooperativa de Favaios. Vocês recebem desde um casal, um turista, até grupo? Exatamente, portanto, mesmo que seja apenas uma pessoa, nós iremos receber, mas se tivéssemos de desenhar um perfil dos nossos visitantes, a maior parte deles chegam até nós em grupos organizados de aproximadamente 30 pessoas. Temos também aqui uma outra curiosidade que é, apesar de recebermos alguns visitantes portugueses, ainda representam a menor parte, portanto apenas 30% dos nossos visitantes são nacionais e 70% são visitantes de outras nacionalidades. Fale-nos alguns dos destaques que poderemos encontrar aqui. Portanto, além de, a nossa maior preocupação a nível de anoturismo é naturalmente levar até às pessoas a forma de fazer o nosso produto estrela, que é o vinho Muscatel. Algumas pessoas têm tendência a confundir o Muscatel com o vinho do Porto, porque a forma de vinificar é muito parecida e aqui então nós iremos elucidar completamente sobre as principais diferenças entre esses dois pontos, ou dois vinhos neste caso. Temos também aqui um outro elemento de bastante interesse, nós somos uma cooperativa, portanto temos associados, temos membros, trabalhamos muito de perto com a comunidade e isso também é um formato, por assim dizer, que muitas pessoas não estão habituadas a encontrar ou a conhecer, é mais uma oportunidade para mostrar então como é que funciona uma cooperativa. A cooperativa, basicamente, se eu não estou enganado, você vai me corrigir, são vários agricultores que recolhem as suas uvas e passam para vocês depois de uma certa análise, eles vendem, não é isso? Portanto, basicamente os nossos associados são aqueles que crescem e apanham a uva. A partir do momento em que deixam as uvas connosco, naturalmente são pagos pela quantidade da uva que deixam e também pela qualidade da uva que deixam. A partir daí, todo o processo de vinificação e venda comercial, portanto, já é da responsabilidade da adega cooperativa de Favaios. Um dos compromissos base é que nós só podemos comprar uvas aos associados e os associados só nos podem comprar uvas a nós. Portanto, José Carlos, agora vamos provar um coquetel feito com o nosso moscatel mais novo. Geralmente é servido como aperitivo e é muito, muito refrescante. A receita eu vou passar, que é para os nossos amigos que estão lá em casa poderem replicar. Portanto, cubos de gelo, uma rodela de limão, um pouco de moscatel e água das pedras. É muito simples e bastante refrescante. Por favor. Obrigada. Primeiramente, deixa eu brindar ao vosso trabalho e ao povo de Favaios que tão bem nos recebe. Saúde. Assim é Portugal. Com esse calor de 38 graus que está ali na sombra, cai muito bem. Cai muito bem. É muito refrescante e é mesmo para isso. É para refrescar. É um coquetel um pouco mais ligeiro, por isso é que é tão apropriado a ser consumido antes das refeições. José Carlos, aqui temos também alguns dos produtos tradicionais de Favaios. Temos o famoso bolo de carne, que em alturas de festas, por exemplo, como aquela que está a decorrer agora, vindimas, Natal, festas populares, Páscoa, é um produto muito requisitado. Temos, naturalmente, o pão tradicional de Favaios. Este ainda foi cozinhado com lenha, portanto, da forma tradicional e aqui alguns enchidos. Claro, também tenho de destacar o doce de abóbora com amêndoa, que toda a gente, eu diria toda a gente mesmo, costuma fazer e costuma apreciar. E além de degustar, as pessoas poderão levar para casa? No nosso caso, ainda não. Temos alguns produtos, como por exemplo, o sal com tóriga nacional, esse sim podem levar. As amêndoas biológicas caramelizadas com mel também podem levar, mas são só apenas alguns elementos, não todos. Gostinho. De vinho? De vinho e de fumeiro, naturalmente. Agora estou a sentir o fumeiro. Agora está a sentir o fumeiro, portanto, nós tentamos trabalhar sempre com produtos que são locais. Queijinho. Esse é um queijo de rincho, portanto, é um queijo de ovelha, ovelha churra e acompanha maravilhosamente bem os nossos vinhos moscateis. A bola de carne. A bola de carne. Não, na realidade temos muitos, porque não há prazer comparável, por exemplo, a ter oportunidade de ir até à padaria e o pão ainda estar quente. Como se bem sozinho, como vocês provaram, com um pouco de manteiga, com queijo, com enchidos, com compotas caseiras. Portanto, aqui temos muitos produtos. Ah, mesmo, o que eu fazia das camisas, já está abrindo. Vai ter daqui com mais cinco quilos. Ainda não saí, ainda não saí aqui do Douro. Portanto, José Carlos, agora que já estamos com a barriguinha cheia, depois de provarmos alguns dos produtos tradicionais aqui de Favaios e de nos termos refuscado com o moscatel tónico, vamos agora então provar um digestivo, portanto, um moscatel digestivo, por norma é uma bebida que serve sempre simples, não adicionamos nem limão, nem água tónica ou água das pedras, nem gelo. O moscatel que nós vamos provar é um colheita de um único ano, 1999, portanto, foi um ano excepcional no que diz respeito à uva, um moscatel galego branco e este vinho envelheceu em barrigas que tinham conhaque. Tem uma complexidade que não é comparável com, por exemplo, o moscatel jovem que provámos anteriormente. Um brinde ao seu profissionalismo, à sua simpatia, à Favaios e à adega cooperativa desse lugar tão encantador e que recebe muitíssimo bem as pessoas que vêm cá. É sempre um prazer e fica já um convite para uma próxima, para um próximo recresse. Assim é Portugal. Fátima e agora estamos indo para onde? Agora vamos para um dos sítios mais especiais aqui na adega, que é o local onde nós envelhecemos o melhor vinho. Portanto, todo aquele vinho nosso que mostra o potencial de envelhecimento, colocamos em madeira. Para envelhecer os melhores vinhos, eu depois entrarei em maior detalhe, utilizamos diferentes tipos de madeira, como carvalho, castanho, mas sobretudo carvalho francês. Acho que caminho que nós estamos fazendo aqui, diferente, bonito, moderno. É mesmo. Isto aqui é uma pequena surpresa para quem nos visita, porque da estrada não se consegue ver, só quem entra no espaço da adega, ao contornar a chasquina, vai parar-se então com um mural. Portanto, é um trabalho muito recente, foi feito em setembro de 2018 e basicamente a história que estamos a tentar contar aqui tem a ver com o passado, presente e futuro. Portanto, nós sabemos que temos muita tradição, muita história e essa parte é representada pela figura masculina, assegurar o cacho de uvas, o típico homem do Douro, mas fomos capazes de nos adaptar aos novos tempos e até com bastante sucesso. Portanto, temos um novo consumidor e um consumidor mais novo também e esta parte já é representada pela figura feminina, assegurar o copozinho. Parabéns, Fátio. Que coisa linda. Você estava me falando aqui de uma particularidade. Estava mesmo. Não sei se o José Carlos se lembra do vinho muscatel que provámos há pouco, em 1999. Estas duas barricas são muito especiais para nós porque fizeram uma longa viagem. Portanto, foram até Manhattan e regressaram no navio Escola Sagres. Muito obrigado que você faça chegar a todos os diretores, a todos os associados da cooperativa da Dega de Favaios o nosso encantamento pelo vosso trabalho, pelo profissionalismo e pela qualidade e excelência do vosso produto. Esperamos que o Brasil em breve tenha ainda mais os vossos produtos. Assim esperamos, nós agradecemos a vossa visita. Assim é Portugal, descobrindo novos destinos para você fazer turismo de qualidade.